Música Salve galerinha do Youtube, bem vindos ao nosso canal Vamos continuar o nosso projeto do Nintendinho A gente deixou assim, o nosso cartucho aqui funcionando Melazinha Vamos aqui para o nosso código E a gente estava com um problema Se caso eu tirar esse ponto e vírgula aqui É para o nosso programa não funcionar, para ele dar um erro Então eu venho aqui, dou dois cliques no BAT E o programa funciona Somente se eu apagar os dois arquivos, o .o e o .nes Agora eu clico no BAT e não acontece nada Esse é o certo, está dando o erro porque o código está errado Se eu colocar um ponto e vírgula de novo, agora está normal Agora ele executa Bacana Só que assim é chato né, toda vez que eu quiser testar uma nova mudança no meu código Eu vou ter que estar excluindo assim esses arquivos Mas tem um jeito da gente fazer isso Automático aqui pelo BAT Já deixei ele aberto aqui Vou recortar tudo o código E vou mostrar a instrução del Delete A sintaxe dela é o comando O endereço do arquivo que a gente quer apagar E o nome dele Caso aqui card.nes Eu já vou fazer o mesmo, o .o É o mesmo endereço Não pode ter espaço Salvar E vamos testar Beleza Se eu clicar aqui no compile Ele apaga para a gente os dois arquivos Belezinha Dá para a gente fazer isso automático Eu vou colocar o código aqui de volta E seguindo a sequência Ele vai apagar o .es logo de cara Vai gerar os dois arquivos novos para a gente Eu vou colocar essa linha aqui embaixo Vou apagar o .o Joinha Executa o nosso cartucho Ele girou ali o NES Abriu o emulador E tudo De uma vez só Bom Agora vamos testar Com o erro Vou tirar o ponto e vírgula Não pode funcionar Vou dar dois cliques Aqui no compile Ele apaga o cartucho E não funciona Agora sim Dá para a gente saber Que tem erro no nosso código Belezinha Se eu colocar o ponto e vírgula De volta Tudo funciona novamente Joia, joia Bom Agora toda vez que eu vier aqui E for testar o meu cartucho Eu tenho que dar dois cliques no compile Dá para a gente fazer isso Automatizando Pelo sublime Essa parte aqui Quem usa um bloco de notas Ou um notepad++ Não é interessante né Só para quem usa o sublime Então eu vou vir aqui em preferências Vou ali em browse package Para eu pegar o endereço Já peguei Pode fechar Ah, eu posso fechar o bat né Já está tudo funcionando ali Vou mexer mais Eu espero Venho aqui em tools Vamos em construir sistema E vamos criar um novo sistema Que nem a gente fez No tutorialzinho do sublime Ele vai girar esse código padrão Para a gente Colocar entre chave O endereço do nosso bat F Netsproject . Cart . O nome do nosso arquivo Compile.bat . . . . Só isso Agora a gente tem um novo sistema Para testar os nossos nintendinhos Vou salvar aqui Vou dar o nome de . . . . . . . a extensão é .sublime traço build beleza, só salvar e agora eu posso fechar, a gente já tem um automático, vou vir aqui em build system e está aqui o nosso novo sistema, o nest.bat tem que selecionar ele e agora é só pressionar ctrl mais b e ele já executa o nosso programa, beleza sem eu precisar ir lá na pasta deixa eu tirar o cartucho aqui ele vai gerar um novo para a gente ver beleza ele apaga o .o também e agora a gente tem o nosso console aqui para a gente ver os erros eu vou tirar o .vírgula novamente vou mandar executar e não funcionou e já deu o código de erro para a gente é só a gente procurar no cart.es ele indica até o nome do arquivo e a linha onde está o erro a linha 15 olha que moleza é justo a linha onde eu tirei o .vírgula se eu adicionar ele vai rodar novamente tudo automático bacana pode fechar aqui e agora vamos para o nosso programa a gente tem muita coisa para fazer aqui beleza a gente já fez o cabeçalho já explicamos e está comentado ali na frente então vamos continuar daqui para baixo a gente parou aqui no reset nosso reset não está fazendo nada é só uma label fazia ele vai pular e vai cair no loop então agora a gente vai fazer as rotinas do reset que é quando você liga o videogame ou quando aperta reset vamos colocar a primeira instrução aqui que vai ser SEI ela vai desabilitar a interrupção nosso Nintendinho assim como o Atari como o Mega Drive ele faz uma varredura de todos os pixels aí da da resolução no caso do Nintendo é 256 por 240 quando chega lá embaixo que ele terminou de desenhar ele vai dar um aviso para a gente poder carregar os nossos sprites e tudo mais tudo que é pesado esse bit ele passa a ser um então aqui eu vou iniciar que eu apertei o reset vou passar o bit para zero ele só vai avisar na próxima vez vamos utilizar a instrução CLD ela vai desabilitar o modo decimal a gente só vai utilizar o hexa porque o Nintendo ele não tem esse modo decimal ele só tem hexa e binário mas o processador tem porque ele 6502 serve para outras coisas não é só para videogame então a gente desabilita vamos utilizar o nosso primeiro registrador aqui vai ser o LDX ele vai carregar um valor para o X como se fosse uma variável mas é uma variável temporária ela vai receber esse um milhão aqui que é em binário ela vai servir para quê? para desabilitar o áudio a IRQ é a mesma coisa que pôr 64 em decimal ou 40 em hexadecimal no caso aqui do Nintendo é o dólar aliás o 64 nem vai funcionar porque não tem decimal no Nintendo isso vai até tirar daqui tirar o outro também beleza eu coloquei ali o valor no registrador X vou passar ali para a memória STX o registrador ali do áudio ele vai apontar para o endereço 4017 que é o registrador da APU do áudio beleza tudo isso aqui está no manual depois eu passo para o pessoal ver bom agora que o acumulador já fez o que ele tinha que fazer a gente pode usar ele de novo então eu vou zerar ele passar o valor 00 para o X e vou utilizar ele no outro endereço que é o endereço 4010 ele vai desabilitar o PCM é o canal de voz do Ness vamos dar uma olhada aqui no nosso 6502 o datasheet dele e está aqui a lista das instruções que a gente vai encontrar no nosso processador CLC carry flag CLD que a gente acabou de usar agora ele vai limpar o decimal mode desabilitar né SBC tem todos aí é só dar uma procurada STX que é o store accumulator ali na memória aqui a gente tem o mapa de todas as instruções e os códigos aí para a gente poder chegar nelas por exemplo aqui eu tenho D8 D8 se eu cruzar aqui vai parar no CLD que é vai desabilitar o decimal como a gente viu e todas as outras instruções estão aí guardadinhas é instrução pra caramba né esse aqui é um processador completo na verdade ele é um micro controlador ele é mais que um processador né a gente coloca instruções em assembly para ele ele vai executar elas era usado em calculadora computadores e tudo mais bom para explicar mais ou menos aqui o que é um registrador acumulador e tudo mais eu vou utilizar o MIFS o Altair 8800 é um computadorzinho antigo da década ali de 70 famoso ali que a Microsoft fez o primeiro sistema operacional ali pra eles então basicamente o nosso load cumulator são essas chavinhas por isso que é temporário né você vai colocar aqui 2 4 8 16 32 64 128 256 é de 0 a FF né 256 FF daqui pra lá são outras coisas que eu não sei agora vamos o pessoal mexe essas chavinhas e passa os bits de 0 pra 1 depois eu venho aqui aqui não nesse deposit vai passar o valor das chavinhas pros LEDs lá em cima beleza então a gente passou o valor ali do registrador pro acumulador pressiona aqui novamente e vamos poder colocar um novo valor por isso que a gente pode reaproveitar né pressionou novamente ele vai guardar na memória outra vez lá em cima e aí a gente faz as instruções de soma de subtração o que o pessoal quiser ele vai exibir o resultado em binário ali nos LEDs e era assim que o pessoal programava antigamente né a gente tem também aqui o stack que é a pilha ele vai estar acumulando valores ali na pilha e é mais ou menos isso aí então por exemplo aqui a gente tem várias chavinhas só o primeiro bit que está acionado ele vai pro LTX depois ele vai passar ali pra memória STX bacana e daí ele faz o que tem que fazer né que foi programado ali pra mexer no áudio no caso do Nintendo a mesma coisa vou passar todas as chavinhas pra zero se fosse o caso zero à esquerda não tanto faz tudo é zero mesmo depois eu desabilito a próxima instrução que está lá embaixo ok então vamos continuar vou aproveitar aqui o LDX novamente nosso X vou passar a instrução máxima no caso ali seriam todas as chavinhas pra cima e ele vai carregar FF pro X aqui a gente vai utilizar o stack vamos passar FF a nossa pilha deixa eu comentar aqui transfere X pro registrador pilha lembra aqui né do Altair o stack choia choia continuando aqui vou passar zero pro X e dessa vez a gente vai estar limpando a PPU que é a memória dos caracteres onde vão os sprites estamos resetando tudo aqui tem que ficar limpo vou fazer o mesmo pra próxima posição da memória o X ainda é zero então posso reaproveitar que vai esconder todos os gráficos bom agora a gente vai ver o bit do Vblank quando o Nintendinho terminar de desenhar em toda a tela ele vai dar um sinal pra gente e eu vou passar esse sinal nessa posição 2002 deixa eu colocar aqui esperando o primeiro bit da PPU ser 1 joia eu vou fazer uma label aqui em cima posso colocar o nome aqui label ou só deixar os dois pontos tanto faz vai funcionar já vai começar os truques aqui eu vou pedir pra ele verificar se o bit passou a ser 1 colocar 2 pontos enquanto ele não for 1 enquanto ele for 0 o Nintendinho ainda não terminou de ler a tela ele vai ficar perguntando de novo já é 1 já é 1 já é 1 e vai ficar retornando ali pra label porque os dois pontos ali quando ele passar a ser 1 ele sai daqui beleza vamos continuar aqui eu vou passar o acumulador x pra 0 e a gente vai limpar a PPU vamos limpar a memória toda né ela tem 2k é bastante coisa como se fosse um pendrive aí pendrive minúsculo então eu vou colocar aqui limpando os 2k da memória de 0 0 até 0 7 ff e aqui vai ser o seguinte é uma label né como se fosse uma função eu vou pegar a primeira página da memória esta ela vai ser limpa eu vou pegar de 0 a ff que é 255 e vou utilizar o x que é 0 agora pra indicar a primeira posição dessa página é lisinha então vai ser de 0 até ff vou fazer o mesmo pra todas as outras 7 páginas aqui vai ser 100 aqui 200 é deixa a 200 pra depois 300 400 500 600 e a 200 ela não pode ser 0 ela tem que ser o máximo tem que ser ff então eu vou fazer um truquezinho aqui vou colocar o load pro valor máximo pra ff e vou carregar essa parte 200 aqui com ff depois eu volto o acumulador pra 0 novamente pra mim continuar limpando a memória lá em cima deixa eu colocar aqui como comentário a 200 né pode esquecer a página 200 com ff 255 ela vai esconder os sprites não tá na hora não tá na hora ainda né a gente acabou de apertar reset ele vai passar o acumulador eu coloquei x aqui mas é acumulador ele vai voltar a ser 0 e aqui a próxima instrução é o inx ele vai estar incrementando um pro x como se fosse mais mais da linguagem c bom agora a gente vai fazer a nossa primeira condicional condicional e laço ao mesmo tempo né como se fosse o do while vou fazer uma comparação com o cpx ele vai comparar se o x é igual a 0 eu vou colocar aqui cpx o valor 0 ele não é porque ele começou com 0 mas ele ganhou 1 né com mais mais ali ele passou a ser 1 então se ele não for 0 eu vou utilizar o b ne é branch no equals se ele não for igual ele vai pular pra nossa label a label é ela mesma ali né clear memória cls mem então deixa eu colocar aqui desvia se não for igual o x vai passar a ser 1 ele vai apagar o próximo bit de todas as páginas né menos a 200 vai perguntar é igual a 0 não é igual a 2 vai limpar novamente a próxima posição o número 2 menos o 200 né 200 ff aí depois vai contar 3 4 5 até dar ff novamente né 256 vezes chegou em 256 o próximo ele volta a ser 0 novamente aí ele vai perguntar x é igual a 0 sim é igual a 0 então ele sai da instrução e a memória tá limpa todas as 7 páginas vamos continuar tem bastante coisa ainda né vou criar mais uma label aqui uma label vazia e vou esperar a interrupção novamente porque eu tenho que fazer isso agora porque enquanto ele tá fazendo a limpeza da memória isso aqui demora o nintendinho já leu a tela já leu outra vez e tudo mais então a gente tem que esperar ele terminar de desenhar na tela e nos avisar que a gente já pode continuar né vamos fazer outras coisas vou esperar novamente o vblank vou verificar se o bit passou a ser 1 pra poder liberar e continuar o código aqui a gente vai avisar pra ppu aonde estão os sprites a instrução 4014 aqui também ele vai estar carregando né então eu vou colocar uma instrução diferente noop noop ela não vai fazer nada ela vai apenas atrasar o nosso código bacana aqui embaixo eu vou passar a instrução 3f pra ppu ela a cpu não pode gravar direto nela deixa eu colocar até aqui como comentário então eu tenho que enviar o valor máximo que é o bit mais significativo pra posição 2006 que é onde eu quero começar a gravar na verdade vai ser a 7 né e depois eu vou enviar pro mesmo endereço o bit menos significativo ou seja o 0 é uma espécie de código aí pra poder a ppu se preparar beleza o mesmo endereço isso aqui 2006 aqui eu coloquei ff mas é 3f agora aqui eu vou zerar o x e ela vai começar a gravar a partir de 2007 essa posição aqui ela vai fazer uma contagem toda vez que eu fizer uma leitura ou uma gravação ela vai trocar 2007 pra 2008 2009 e assim por diante a gente vai utilizar isso pra poder carregar a nossa paleta aqui eu vou colocar load paleta LDA vai estar recebendo o que tem na nossa paleta o x eu vou utilizar ele como contador ele voltou a ser 0 ali em cima e eu vou carregar cor por cor dentro da posição da memória posição 2007 tá ali o INX vai estar contando acrescentando um pro nosso x vai estar contando 0 1 1 2 3 ele vai contar até o 20x ou seja um cálculo fácil pra gente ver o x é decimal para o decimal é 2 vezes 16 o x vai 16 vai dar 32 32 cores quando ele chegar em 32 ele vai sair do laço belezinha quando ele não chegar a 32 ele vai estar voltando lá para a label da paleta bacana eu vou colar aqui a paleta das cores é a mesma do nosso arquivinho de 8k são 32 cores 4 paletas e 4 cores cada uma eu vou até separar elas aqui cada 4 delas é uma paleta bacana fizemos o carregamento da paleta eu vou zerar o x novamente para a gente fazer o carregamento dos sprites o sistema é o mesmo eu vou criar uma label load sprites vou carregar o que tem no nosso sprite data utilizando o x começou com 0 e vai ficar contando até o máximo eu vou passar para o endereço 0200 e usar o x ali como contador incrementa para o x ele vai contar até 10 em hexa a gente sabe que é uma vez 16 e é 16 então ele vai contar 16 vezes vou colocar aqui 16 bytes 4 bytes por sprite beleza quando chegar a 10 ele sai enquanto não chegar ele fica voltando ali para a nossa label joia a gente fez bastante coisa aqui a gente vai ter que esperar novamente pelo bit da interrupção para ele passar a ser um o processador vai dizer que agora sim a gente pode exibir a nossa imagem eu vou usar o cpi ele vai estar pedindo que o processador avise quando desenhar é o vblank joia vou passar o valor 100 10 mil para o LTA 100 aqui é para carregar os sprites 206 a um código também né e o 10 mil é para ler as cores do plano de fundo é bastante coisa que a gente está fazendo mas isso aqui vai ser padrão bom pessoal se familiarizar depois eu vou carregar isso aqui no endereço 2000 é a chamada do vblank ele vai pedir uma interrupção a gente já viu isso no tutorial passado continuando é a instrução que vai mostrar os sprites e o background ele foi liberado ali pelo cpi e vou guardar em 2001 bacana agora eu vou colar aqui os nossos sprites sprites data é as instruções dos sprites né os sprites estão dentro do nosso arquivo isso aqui é tipo de um mapa cada sprite é representado por 4 bytes a posição x posição y que são as coordenadas e a nossa página ela tem 256 posições beleza depois eu vou explicar como a gente utiliza esse mapa bom já vou executar aqui já tem um erro bom que a gente vai poder testar o nosso sistema tá na linha 77 vamos ver como é fácil ó aqui eu coloquei cpi e cli deu mais um erro fácil né tá na linha 23 é o ff esqueci de pôr o dólar pressiona mais uma vez ctrl b e funcionou e funcionou aqui só que só fez o fundo tá faltando o nosso sprite bacaninha bom faltou uma linha aqui eu vou passar o acumulador a 02 ele vai ler e atualizar o sprite na memória o sprite tá gravado mas ele se perde a gente tem que estar atualizando vai ser pra instrução 40 katubus beleza e eu acho que é só isso vamos testar pra ver jóia jóia tá ali o nosso primeiro sprite com a cor vermelha e branca bacana jóia vamos utilizar o chr pra gente ler o nosso sprite novamente vou carregar ele aqui a rom.chr tá ali o cogumelo a gente pode ver que ele tá com a cor diferente porque eu escolhi a cor na tabela aqui a gente tem os valores das posições deles de cada bloco do sprite eu vou separar em 8 pixels 8 por 8 e aqui a gente tem a posição 00 no mapa 01 10 11 bacana que é exatamente os valores que estão aqui no meio 0 0 01 10 11 dessa forma a gente faz a leitura dos sprites ali no mapa aqui seriam as posições x e y 40 por 40 48 que é um sprite pra frente 48 que é um sprite pra baixo ali se eu mudar essa posição aqui eu vou trocar as cores eu vou pular pra próxima cor da nossa paleta que é a cor azul a caninha da mesma forma que eu vasculho a posição dos sprites eu vasculho a posição das cores ok dessa forma eu posso fazer desenho posso até trocar as cores vou colocar a metade azul metade vermelha ficou legal vou inverter também posso girar o personagem tudo isso a gente vai fazer no próximo tutorial beleza a gente fez bastante coisa aqui temos aqui o cabeçalho o nosso header fizemos a rotina de reset pra começar o jogo ou resetar o jogo fizemos a limpeza da memória da memória gráfica da PPU fizemos o carregamento da paleta das cores o carregamento dos sprites aprendemos aí a criar uma rotina com um laço de repetição condicional e etc bacana também preparamos o nosso sublime pra deixar ele com avisos de erro e automatizamos a execução do nosso código dos nossos programas pra gente não ficar perdendo tempo jóia jóia é isso aí espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido até a próxima aí galera que gostou dá um like inscreva-se aí no nosso canal valeu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri